E aí, que beleza! Já estou de volta. Olha só como eu tô bonita aqui nesse cenário. Tá vendo aí, ó? Pois é! Estamos aqui hoje recebendo o Vinícius de Paula, que é artista visual. Vinícius, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu tô encantada com as suas obras. Puxa, obrigado. Nós estávamos ali namorando. Nossa, deixa eu ver. Nossa, eu se fosse pra escolher. Todos são lindos, mas esse aqui que mostra essa moça ali na praia, vendo um pôr do sol, um cair da tarde, vamos dizer assim, meio invernal, esse cair da tarde. É isso? Exatamente, exatamente. Me conta um pouquinho. Essa arte, ela faz parte do meu novo trabalho. Um trabalho que eu tô fazendo agora será a minha segunda exposição individual. E esse é o primeiro trabalho dessa nova série. Legal. Ele tem um certo silêncio, né? Não sei se você reparou nessa arte. Sim, total. Tem um silêncio e ao mesmo tempo no céu tem um barulho, um ruído. Então, esse trabalho é assim, ele faz meio o contraponto entre o silêncio e o ruído e entre o concreto e o abstrato, o sonho e a realidade. Como é que surgiu a arte na sua vida? Como é que ela te alcançou? Ah, desde muito cedo. A minha mãe foi pintora, né? Então, a gente morava na beira de um rio maravilhoso, chamado Rio Paranapanema. E numa parte do rio onde ele é bem largo. E ela pintava muito aquelas paisagens e tal. Então, eu nasci praticamente numa paisagem daquelas que ela pintou. Que legal. Então, a cidade de Salto Grande. Tá. E muito bonita a cidade. E eu cresci praticamente entre pincéis e tintas, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso. Mas trabalhei assim, eu passei a trabalhar depois em propaganda, né? Como designer gráfico e tal. E mesmo participando de alguma exposição coletiva e tal, eu... Meu foco era mais propaganda mesmo. Só em 2018 é que eu resolvi investir mais força, com força na arte mesmo. Nossa, então quatro anos mais ou menos. Exatamente. E foi a minha primeira exposição. E você foi bem na pandemia, né? Que você começou ali... Pouco antes. É, 2019. É, não, a pandemia foi em 2020, né? É, 2020. Mas dois anos antes... Dois anos antes, é... Como é que foi? Você em casa, você deve ter pintado muita coisa nesse tempo de pandemia. Pintei, pintei bastante coisa. Então, essa minha primeira exposição chamava Mulheres de Carvão. Mulha! Então, eu trabalhava carvão sobre papel craft. Nossa, que lindo! E a inspiração eram mulheres, né? E mulheres incomuns. Tá. Então, várias mulheres dessas me inspiraram. Inclusive, uma que era assim, o primeiro fóssil brasileiro de mulher, que foi a Luzia. Uau! Ela estava... Era um fóssil que estava no Museu Nacional. E no ano de 2018, pegou fogo o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, ela virou carvão. Uau! Do Brasil, da tribo Iauanauá, do Acre. Então, eu pintei também. E uma delas foi a... Não tem nenhuma dessa obra do Carvão aqui, pra gente ver? Tem essa obra aqui, que eu fiz uma leitura. É a Arita Franklin. Ah, sim. É a cantora. E a Arita Franklin é uma cantora gófica. É a cantora, é. Maravilhosa. 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 Fantástica. É. Maravilhosa. Maravilhosa. Fica à vontade. Ela... É... Cantava em viagem com o Martin Luther King, né? Putz, fantástica. Maravilhosa. E a voz dela... E ela fez uma música chamada Amazing... Ela fez? Não. Ela gravou Amazing Grace, né? Amazing Grace, que ficou eternizada na voz dela, né? É, eternizada. E eu fiquei encantadíssimo. Então, eu fiz esse quadro pensando nisso. Uhum. Porque o Amazing Grace é a história de um... Você sabe a história, né? Não. É a história de um capitão de navio inglês. Uhum. Que ele trabalhou como... No tráfico de escravos. Uhum. Na rota da África. Certo. Ele nem gostava muito, mas por influência da família ele tinha que ser capitão do navio e tal. Então, ele fazia tráfico de escravos. E numa ocasião, dizem que houve uma tempestade muito grande e ia morrer todo mundo no navio e tal. E aí ele teve a inspiração de fazer uma música que foi Amazing Grace. Uau. Com a letra e tal, né? E o navio salvou e tal. E aí ele voltou para a Inglaterra e se tornou pastor e foi... E trabalhou com a abolição. Ele foi um abolicionista muito ativo. Certo. Certo. Então, foi essa história. A história daquele quadro ali. Que lindo. Nossa, eu estou encantada. Está aqui, ó. Você pode ver aí junto comigo. E eu sei que tem um detalhe especial nesse quadro, né? É. Que tem essa parte aí que são os anjos. É, os anjos. Você vê que os anjos são negros, né? Sim. Então, a gente... Lindo. Eu fiz a... E ela é meio uma representação de um tucano. É da Arita Frank. Com mulher, com... Com toda... É. Um design todo especial, né? Sim. Mas assim, ela fez essa música para Deus, né? Sim. É. Essa gravação. Então... Especialíssima. Olha só. Você está conferindo aí. A inspiração é essa. Lindo, 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 lindo. E quanto tempo você demorou para pintar essa obra? Olha, depois que você elabora a obra toda na cabeça, é muito rápido. É. Mais difícil é elaborar. Mais difícil é elaborar. Por exemplo, aí tem uma colagem, né? Que é essa... Essa parte da Arita Frank, ela é carvão sobre papel craft. Então, é uma colagem que eu fiz sobre a tela. Tá. Então, é... Eu já... Já existia. Quer dizer, eu fiz ela antes. Antes. Depois você montou. Montei na... E finalizou. Na tela. Aham. E aí demorou quanto tempo? Mais ou menos? Um dia? Ah, não. Não. Uns dois dias. Uns dois dias, né? Uns dois dias. Então, mas qual foi o quadro que você mais demorou para pintar? Quanto tempo você levou? Que você mais demorou? Eu acho que... Teve um quadro que eu pintei para uma exposição em Lisboa que demorou bem um mês e meio ou dois. Quase dois meses. Uau. Um pouco a ideia do que você quer fazer no final. E vai melhorando, melhorando. Você fala, nossa, que bacana. Vou fazer um quadro melhor ainda. Legal. E aí vai fazendo, né? Você teve já bloqueio criativo? Porque quando um artista, ele tem esse bloqueio criativo, parece que é o fim do mundo, né? Eu falo isso porque eu canto, então, às vezes, ah, quero compor alguma coisa e não sai. Tem um bloqueio. Existe também um bloqueio criativo para quem pinta? Como é que é? Existe. Existe, sim. Eu vejo as pessoas comentarem muito. Eu não tenho muito, sabe? Que legal. Porque eu tenho tanta ideia para pintar, eu tenho tanta coisa para pintar no meu arquivo interno que eu acho que não vai dar tempo de eu pintar. Vai, vai dar tempo. E como é que você faz para montar as suas coleções, né? Agora vai ser a sua segunda exposição. Como é que você, eu não sei nem se chama coleção, como é que... É, o pessoal chama série. Série, exatamente. Como é que você tira inspiração para fazer as suas séries? Olha, a minha inspiração são as mulheres. Talvez por influência da minha mãe ou por... Porque a mulher é assim, a maternidade é uma coisa muito emocionante, né? A relação que uma mulher tem com uma irmã, por exemplo, sempre é uma coisa muito emocionante, muito próxima e essa capacidade de se doar, né? E ao mesmo tempo de aguentar o tranco mesmo, né? De poder, assim, sofrer mais dor. Muitas funções, né? Que a gente exerce também, né? É, a multiplicidade de funções também, né? Sim. Então, sempre foi uma inspiração muito grande. Então, assim, na minha primeira exposição, algumas mulheres me chamaram a atenção. Tá. Muitas mulheres bacanas e tal. Mas continuou sendo. Você vê que sempre tem mulher, né? A referência feminina, é verdade. Sempre tem a presença feminina. Então, é basicamente isso. Por exemplo, aqui nesse quadro, eu tenho... Esse lindíssimo também. É a dança, né? Então, é o movimento da dança, mas a homenagem é aquela... Bailarina, não. Aquela bailarina... Brasileira? Não. Não. Alemã. Alemã. Ah, é aquela bem conhecida. Ai, meu Deus. Já, já a gente lembra. Pina Bausch. Isso. Então, é a Sagração da Primavera. Uma vez eu assisti a Sagração da Primavera e fiquei encantado e tal. E aí fiquei sabendo da história também, né? Do Stravinsky, né? Que compôs a Sagração da Primavera. É um russo, né? E gravou... E fez a produção com o Nijinsky. Entendeu? Então, diz que foi uma... Muito discutido. Porque era muito, muito... Pra época, era uma coisa... Muito inovadora, né? Muito inovadora. A música do Stravinsky era muito... Quase dodecafônica. Então, as pessoas não entendiam muito bem. Não entendiam aquilo, né? Então, muita gente saiu do... Isso na virada do século, né? Século 19 pro 20. Gente, agora... Nós, agora, já temos algumas coisas que as pessoas ainda repelem. Imagina nessa época ainda que tudo ainda tava, né? Ainda se fragmentando, né? Exatamente. Uhum. Então, é... E aí foi? Mas aí eu trouxe a inspiração da Pina Bausch, que é mais recente. É... E que é uma... Uma mulher fantástica, né? Sim. Ela... É... Eu acho que o balé russo é considerado, eu acho que um dos melhores do mundo ainda, né? Eu acho que tem ainda muitas referências, né? E aí você... Aí você tem as bailarinas ao fundo, que em conjunto, né? Destaca... Se destacam também ali. E tem uma curiosidade de uma delas ali, que você... É... Porque é o seguinte, o... Essa... Essa... Essa arte, ela é... Diferente porque ela é uma colagem também. Ah, tá. Não é colada especificamente, mas ela é uma colagem porque... Essa bailarina da frente, ela é feita num estilo e as outras no fundo, elas são feitas em outro estilo, num estilo mais rabiscado, uma coisa assim. É, mas... Então... Ela não tem... O rosto é mais abstrato, né? Não tem... O rosto não é tão... É... Nada é muito definido. É... Nada é muito definido. Isso vem da história da arte, né? Assim, é... Também da virada do século. É pra você deixar a pessoa imaginar, né? Quando ela vê o quadro, ela conseguir imaginar o que ela quiser ali. Exatamente. Não é? Porque se você também fizer uma coisa muito montadinha, a pessoa vai olhar, ah, legal, uma flor, legal. Mas aí se você faz uma coisa, que pra um parece uma flor, pro outro parece um sol, pro outro parece um olho... Então, é legal você trazer pra pessoa essa viagem, né? Quando ela olha pro quadro, né? Exatamente. Exatamente. E aí tem a mão ali de uma delas que quer... É... Não, então... Tem um detalhe? É justamente essa questão do estilo da pintura, né? Porque não é... Não é uma mão desenhadinha. Sim. Não. Então tem assim, o movimento e tem a luz e você imagina o que... O que tá acontecendo. É como deve ser, né? É aquilo que deve ser. Uhum. Então não é a realidade, é justamente, eu tô questionando assim, que a gente não precisa ter a realidade, né? Sim. É... É uma história... O concreto, né? É da história da arte. Sim. É muito interessante, né? Tem gente que fala, ah, eu vou pro museu, olho pra um quadro, olho, olho, olho e não consigo ver nada, não consigo enxergar nada ali, né? Mas eu acho que essa é a graça, é você olhar e falar que... Deixa eu imaginar, deixa eu entrar ali dentro, né? Daquele quadro, entrar ali dentro daquele processo. Como é que será que aquela pessoa pintou? De onde ela tirou a inspiração? Alguém já pediu pra você, Vinícius? Olha, pinta um autorretrato meu. Já pediram pra você? E aí a pessoa sentou lá na cadeira, fez a pose e você fez esse autorretrato? Nunca, nunca ninguém me pediu, não. É... Porque eu não sei, eu acho que as pessoas acham que eu só pinto as coisas que eu quero pintar. Mas eu também faço encomenda, né? Eu já pintei porque eu quis, né? Retrato de pessoas, né? Tá. E como é que foi a reação delas quando elas se viram? Porque hoje a gente se vê em foto é super comum, né? É uma coisa que antigamente não tinha foto. Então, os grandes reis, né? Os imperadores faziam até a pintura da foto, né? E era aquele quadro enorme que enchia a sala lá, os castelos. Então, eram as fotos da época. Como é que é hoje? Pra quem tá tão habituado a tirar foto, receber um quadro com a sua, né? Sua pintura ali. É uma coisa... Hoje é diferente, né? Porque a arte mudou, né? Antigamente, antes do século 19, a arte era excessivamente a reprodução da natureza. Então, você reproduzia a natureza, reproduzia o corpo humano da forma mais perfeita possível. Era uma... Era uma cópia da natureza, mas tinha a arte que entrava, o estilo da pessoa. Sim. E depois, a partir do começo do século 20, tudo foi mudando, né? Então, o impressionismo mudou tudo, né? É isso que é a história daquela mão. Tá. O impressionismo, ele chegou pra trazer assim, não a realidade, mas a impressão que o artista tem da realidade. Foi a impressão que ele tinha. Então, se ele fosse míope, ia sair tudo bom. No meu caso, com certeza, porque eu sou míope. Mas... E aí surgiram todos os ismos, né? Tá. O cubismo. Aí, com o cubismo, por exemplo, você pedir pro Picasso fazer um... Aconteceu isso, né? O Picasso fazer um quadro de uma pessoa e saiu uma coisa, sei lá, uma carta de baralho. Aí, o... A pessoa não quis, né? Pô, meu Deus, isso não me representa isso, né? Sim. Mas, é... Você vê o valor que deve ter hoje, né? Imaginar. Meu Deus do céu. Então, eu acho que é assim mesmo. A arte, agora, ela é o... Ela não representa... O objeto em si não é mais tão importante. O importante é o que o artista quis dizer com aquela arte, né? Você já... Por exemplo, eu vou fazer um retrato seu. Vou adorar. Mas eu vou querer fazer um pouco mais dentro da realidade, sabe? Entendi. Legal. Mais figurativo. É. Eu acho que vale muito de cada artista. E cada artista também tem a sua... A sua característica da pessoa olhar e falar, esse quadro é do fulano. Esse quadro é do ciclano. Porque você tem que colocar a tua identidade, a tua marca, a tua impressão ali, né? Exatamente. Então, dentro aqui dos teus quadros, pelo... Eu só conheci essas quatro obras por enquanto, mas eu vejo que você gosta muito dessa questão mesmo... Como... Não posso estar errada, tá? Mas o que eu tô... É... A minha impressão sobre é que tem muita liberdade no teu quadro, no sentido de leveza. Então, você vê ali naquele quadro da Frida Kahlo que a roupa dela tá balançando, ela tá meio que flutuando num outro hemisfério. Nesse aqui, você pode... Posso perceber que as nuvens estão se movimentando. Então, eu vejo bastante movimento, leveza e essa liberdade dentro das tuas obras. Tô um pouco dentro do que você pensa? É isso mesmo. Eu trabalho muito com os quatro elementos, né? A água, a terra, fogo e ar. E a pessoa, né? A pessoa humana. É. E... Mas eu acho que a... O traço, a pincelada, ela parece que já sai naturalmente, sabe? Ela tem um movimento e é um movimento da natureza. Um movimento de vento, de água, de nuvem. É... É o traço mesmo que já sai assim. Eu não... Isso eu não consigo mudar. É a tua identidade mesmo, né? É. Isso é legal, né? É os melismas na forma, né? Em mãos, né? A gente faz os melismas quando a gente canta. Tem os melismas pra quem desenha também, não é isso? Pois é, eu acho. E esse quadro da Frida Kahlo? Vamos falar um pouquinho sobre ele. A Frida Kahlo é o seguinte. Eu, como já tinha essa paixão pelas mulheres e pelos talentos das mulheres, eu recebi um convite da Adriana Scartares pra participar do grupo Clube de Artistas. O Clube de Artistas é um grupo de pessoas maravilhosas, artistas incríveis, que se juntou com essa... Por gostar de arte, né? É. E com essa vontade de reunir pessoas que a Adriana tem, que é uma curadora galerista e artista fantástica também. Ela esteve conosco aqui na sexta-feira, na nossa mesa de mulheres. Artista, nossa, incrível. E tem galeria fora do país também, então, né? Sim. E aí, ela fez um convite pra gente fazer uma exposição chamada Imperfeita. Tá. Que era uma homenagem à Frida Kahlo. É uma homenagem à mulher. Ok. Que é o meu tema. e, assim, com o... Especificamente, tratando da Frida Kahlo. Tá. Explorando, assim, a história da Frida Kahlo, o que ela era, como ela fazia. E eu já tinha lido e visto filmes da Frida Kahlo e... Mas, aí, eu me afundei numa... na vida da Frida Kahlo. E aí, eu acabei sem fazer Frida Kahlo. Eu fiz umas sete Frida Kahlo. Uau! E essa aqui é uma delas. Muito legal. Essa aqui, ela explora um aspecto da Frida Kahlo que, assim, ela... Ela é uma pessoa muito doente, né? Sofreu... Teve pólio, aí teve um acidente horroroso e tal. E, em um determinado momento, ela tava perdendo os pés. Ela não conseguia mais utilizar os pés, né? Então, ela fez uma frase que era assim... Pra que pés se eu tenho asas pra voar? É, que até hoje, né? É. É. Hashtag no Instagram é legenda de muitas fotos. E aí, eu comecei a imaginar que o artista, ele não tem... ele... não tem limite geográfico. Você tá... na imaginação, você tá no zenith, ou em cima ou embaixo, você... É como se você estivesse flutuando no espaço. Você não tem gravidade que te... Sim. Que te segure. Né? E, ao mesmo tempo... e no tempo também. Você pode voltar pro passado e pro futuro. Então, você não tem limite. Legal. O artista não tem limite. Então, eu imaginei a Frida Kahlo, nesse quadro, voando sobre o Tenochtitlan, que é aquela cidade antiga dos vincas, né? Ah, sim. Dos... Astecas. Me chamou a curiosidade, essas... como se fossem umas pirâmides, né? Que tem no... É, uma pirâmide de Tenochtitlan. Aham. E ela... e onde se fazia... Ela era... É... Mexicana, essa cidade. Ela era mexicana, mas não era... não era nesse... Não, não era nessa região. Aham. Mas é essa... esse local é onde se faziam sacrifícios humanos, né? Tá. Onde jogava... O mexicano tem uma... principalmente os aztecas, né? Aham. Eles tinham uma relação com a morte muito diferente da nossa. Sim. Até hoje, né? As caveiras lá pra eles representam... É... Alegria. Festa. Alegria. É meio bizarro, mas... É outra vida, né? É outra vida. Uma outra oportunidade. Então... É... Então, daí surgiu essa ideia de fazer ela voando sobre esse templo. Que era um tempo... Super legal. Já... O outro quadro que foi pra exposição, que eu falei que demorei mais... Sim. Também foi um quadro da Frida Kahlo, que era a Frida Kahlo olhando pra ela mesma, só que dentro da água. Uau. Ela refletindo. Uma na zona da água. Posso mostrar? Pode, claro. Nossa, a Adriana me mostrou esse livro aqui na sexta-feira e ela me presenteou com o livro. Eu fiquei sexta-feira à noite, Vinicioso, eu com a minha filha. A gente se acabou nesse livro. É muito legal, porque ele tem a realidade virtual. É, tem a realidade aumentada. Aumentada, perdão. E aí, é muito sensacional. Olha que legal. Esse não... A gente não chegou nessa página aí, mas eu quero ver. Então, esse tem realidade aumentada também e é assim, é dentro de uma... Deixa a vida também. Presta um celular pra eu mostrar aqui. Pega o meu celular, tá aqui no cantinho aqui, ó. Que eu quero mostrar como é que funciona esse aqui. Nossa, porque é muito legal, gente. É pra família mesmo. E é legal que conta a história de uma forma bem diferente. Obrigada. Aqui, ó. Vamos mostrar aqui que ficou bem bacana isso. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa obra do primeiro... Deixa eu só focar, gente, que tem que pegar o QR Code aqui. Tá. Agora... É. Vamos ver aqui. Acho que tem que pegar aqui, né? É. Do ladinho ali, dá. Aí a gente foca aqui. Vamos ver. Aí agora ele vai querer não focar, né? Só porque a gente quer mostrar. Poxa vida. Pera aí. Ele já leu já. Vamos tentar de novo. Pera aí. É muito legal. Quer que eu segure? Quero, eu quero. Por favor. Que é super interessante a forma que a arte também, ela se modernizou. Ela... Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar. A Frida, se eu parar aqui, dá. Ó. Ela se movimenta. Opa. Ó. Vocês estão vendo a água lá se movimentando, ó. E aí, se você afasta um pouquinho, ó. Acho que dá pra ver até melhor. Quando você dá uma viradinha no livro, deitar, deita ele um pouquinho, você vê, ó, que sai ali, tá vendo, ó. A gente ficou até olhando, observando, porque a gente brincava, ó. Você pega a arte na mão, ó. É. Exatamente. E flutua nela, ó. Aí você pode jogar lá fora e criar outra. É sensacional. É muito fantástico. E é uma forma também de você trazer pras crianças também uma forma delas se interarem com a arte, né. Porque hoje se perdeu tanto. Eu, em casa, eu sempre gostei de pintar, né. Tem até umas pinturas bem bonitas lá, modéstia à parte. Que legal. Só que eu não sei desenhar. Não sei desenhar. Eu gosto de pintar. E eu valorizo muito isso pra minha filha. Então, aí, ela já sabe. Ai, mas vamos pintar. Então, a gente tem vários livros. A gente tem muito lápis de cor, muito giz, canetinha. E quando ela viu esse livro, ela ficou encantada. E eu acho que é uma forma muito legal de trazer esse coletivo de artista. Porque hoje todo mundo mexe com arte digital, celular e a tecnologia tá na mão da gente. Então, essa é uma forma de você trazer uma coisa. Você imagina ter um quadro na sua casa que você dirija pra ele e possa ficar brincando. É uma brincadeira familiar legal. Esse livro, as pessoas podem adquirir ele em algum lugar ou é só pra quem compra as artes? Não. Tem disponível. Eu acho que podem adquirir, sim. Deve ter no site, nesse site, talvez, né? É, eu teria que conversar com a Adriana e passar pra você aí. Depois fala pra gente. É, porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai querer, né, esse livro. Porque é muito curioso, é muito interessante essa forma. E eu queria também saber se dentro das suas pinturas também você vende isso pra fora? Você trabalha mais aqui no Brasil, mais em Portugal? Então, lá em Lisboa, a 284 Gallery, né, que é da Adriana, ela tem as minhas obras lá. Então, ela comercializa minhas obras lá com o jeito que ela quiser. E aqui eu tenho um site, né, e no meu Instagram também, é só entrar em contato comigo. Eu tenho, no meu site eu tenho uma série de obras, já tá até sendo atualizado essa semana, com as obras novas e tal, e eu tô fazendo, tô começando a preparar essa nova exposição que eu gostaria de divulgar bastante. Que legal! E aí vai ser numa galeria. Vai ser aqui em São Paulo essa exposição? Aqui em São Paulo. Vai ser aqui em São Paulo numa galeria. Nos avise pra podermos ir lá prestigiar. Ah, eu vou mandar, eu vou mandar. Ainda não tá acertado o local direitinho, mas já tá tudo mais ou menos organizado, então eu vou divulgar e eu gostaria que vocês divulgassem também. Com certeza, porque eu acho que falta muito isso, a gente olhar pro artista com esse olhar carinhoso, com esse olhar de prestígio mesmo, né, porque muita gente não valoriza esse tipo de trabalho, né, Vinícius? Pra você, como é que foi quando você decidiu, vou agora só fazer, vou trabalhar com as artes, vou pintar? Você teve alguém que falou, você é louco, não faz isso? Todo mundo. Ou não? Mas todas as pessoas. Todo mundo fala. Fala, mas e aí, você não vai trabalhar mais? Aham. Fala, mas você é meu trabalho, pelo contrário, né? E trabalhar mesmo, você não vai? Aham, mas é assim mesmo. E assim, a gente tem que ficar... Poucas pessoas conseguem ter um fluxo de venda mensal, assim, que possa te sustentar e tal. Mas tem. Aham. Tem. As pessoas estão consumindo arte, e principalmente agora, eu acho que nesses últimos anos aí, eu tô vendo que tá melhorando, sabe? Tá melhorando. Nesses últimos dois anos aí. Tem muita gente também que tem usado também a pintura, até como tratamento hoje, né, pra ansiedade, pra depressão, pra essas questões. Tem a arte, terapia. Até falamos de quarta-feira, a gente sempre aborda sobre esses temas aqui emocionais. É. E é interessante, né, como tem sido usado pra isso. É. Como é que chama? A arte, terapia? A arte, terapia. Eu acho que a arte tem sido usada pra muitas coisas. E tem um projeto especial da 284 Gallery, que é assim, a arte nas marcas, né? Eles ativam marcas com arte. Então, é interessante. A gente tem que introduzir a arte em tudo, porque quanto mais artistas existirem, quanto mais arte estiver sendo disponível pras pessoas, melhor vai ser a nossa vida. Com certeza. Eu acho que vai ser, porque essa questão da arte, ela traz uma consciência muito melhor, um foco maior. A gente vê quantas crianças hoje com aquele TDAH, que é o hiperfoco lá, né? É. Por quê? Porque elas são extremamente alimentadas pela tecnologia. Elas não sentam mais, pegam um papel e desenham horas lá. Elas desenham cinco minutos e já saem. É. Eu acho que resgatar essa questão da arte é muito importante. Eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. Eu não sei se pode ser a mesma coisa, mas artista plástico do artista visual, tem uma diferença? Ou só é a nomenclatura diferente? Não, antes era artista plástico que chamava. Tá. Inclusive na época da faculdade era artista plástico e tal. E o artista visual é um pouco mais amplo. Ah, tá. Um pouco mais amplo. Eu mexo com escultura também, né? Com pintura, com arte digital. Então, eu acho que o artista visual, ele abrange mais, assim. Ele tem uma abrangência maior no campo das artes, né? E essa questão da escultura, eu sei que aí já é bem mais difícil. Porque eu tive a oportunidade de conhecer um lugar que faz cerâmica. Eu fui lá, fui, tentei fazer. Foi um desastre, foi um desastre. Foi uma das matérias mais engraçadas que eu já fiz. E realmente é muito difícil, né? Tem uma técnica especial ou qualquer pessoa pode começar a fazer escultura? Não, escultura, depende do material que você vai usar. Se você começar a mexer com mármore, por exemplo, você vai sofrer muito. Muito, né? Porque é difícil, é difícil. Quando você tem um bloco de coisa que você tem que tirar o material, é difícil porque você vai tirar onde não deve e tal, né? O Michelangelo dizia que a pedra estava lá, a escultura já estava lá dentro, ele só tirava as sobras, né? Mas não é bem assim, é difícil. E, por exemplo, se você começar a mexer com argila, você pode acrescentar material. Então você vai modelando, é paciência. Você faz com que material as suas esculturas? Você usa mais o que a argila? Agila, metal, madeira, eu misturo tudo. Tá, você faz um pouquinho de cada coisa. Eu construo figuras femininas, né? Na escultura eu trabalho mais as formas, né? Do que aqui até, mais as formas. E eu faço geralmente uma... Você conhece massinha? Sim. Massinha. Eu faço em massinha, faço uma alma de ferro, de arame, e faço em massinha, eu vou construindo em massinha. Aí depois eu faço um molde de gesso e faço um negócio que chama barbutina, que é argila diluída em água, né? Mas assim, numa graduação certa e tal. E você enche o molde que você fez, você enche com aquela... Com essa argila. Com essa argila e ela seca. Tá. Quando ela seca, aí você manda pro forno. E aí tem toda uma questão de temperatura, né? Tem. Tem, é trabalhoso. É trabalhoso, né? Muito trabalhoso. Tem que realmente ter técnica pra isso, né? Você estudou aonde? Ou foi totalmente autodidata? Olha, eu fui muito autodidata, comecei a fazer e tive na FAAP, eu tive umas aulas, né? É... É... De... De argila. É... Mas assim, basicamente autodidata. É dom mesmo, né? Basicamente. Eu acho que quem nasce pra pintar, dançar, cantar, fazer esses tipos de coisas, eu acho que já nasce. Claro, se com muito esforço, tem uma técnica que eles falam que se você fizer por cinco anos uma mesma coisa repetidamente, durante tantas horas por dia, em cinco anos você fica... Tem a expertise pra fazer aquilo. Mas eu, eu acho que... Primeira vez que eu fui fazer a cerâmica foi um caos total, não deu muito certo. Acho que eu vou ficar... Vou ficar apresentando, meu Vinícius. Então, mas você sabe uma coisa? Que a arte contemporânea, ela... Na arte contemporânea, você já não tem o foco mais no objeto em si, sabe? Quer dizer, o objeto em si, ele pode ser de qualquer jeito. Não tem... Não tem... Regra, né? Mais cânones, aqueles cânones antigos do figurativismo, você tem que ter igual... Não, pode ser do jeito que você quiser. E você... Depende muito do observador, né? Tá. O observador é uma parte integrante da arte. Então, a forma como ele enxerga a tua arte é parte da arte. Uhum. Então, assim... O cara olha um objeto e fala, ah, isso é arte. Então, é arte. Sim. É se lhe parece. Você pode falar que não é. É se lhe parece. Se lhe parece arte, é arte. Que gostoso. Que bate-papo gostoso. Eu ficaria a tarde inteira aqui conversando com o Vinícius sobre arte, falando, né, sobre essas coisas que é tão gostoso, né? A última pergunta pra gente fechar aqui. Já pintou algum quadro pra um amor? Ah! Te peguei! Já pintou pra algum amor, assim? Porque as mulheres te inspiram. Pintei. Já? O primeiro quadro que eu pintei pra um amor foi um quadro pra minha mãe. Ah! Esse amor é infinito. Esse amor aí, né, é o melhor de tudo. Mas, assim, eu também já pintei pra um amor. E foi correspondido, Vinícius? Ah, sim. Ó, aí valeu, aí valeu a pintura. Valeu um, dois dias aí, ó. Só pra gente descontrair um pouquinho. Vinícius, eu quero te agradecer muito o nosso bate-papo. Parabéns. Continue aí com essa inspiração. Que nunca cesse dessa fonte aí essa inspiração. E eu quero que você passe os seus contatos pra quem quiser adquirir os seus padros. E com certeza vai ser um prazer ir na tua exposição. Avise-nos, por favor. Ah, legal, legal. Então, eu tenho meu site, né, que é viniciodepaula.com.br e o meu Instagram. Aham. Basicamente é por aí. Agora, se quiser entrar em contato no meu WhatsApp também, tranquilo, eu aceito encomendas. Olha lá, sigam lá, arroba depaulavinicius, é isso o seu Instagram? É, depaula.vinicius. 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 Então sigam lá o Vinícius e olha, sucesso. E ele tá aceitando encomendas. Encomenda o seu quadro. Aproveita que tá chegando o Natal. É um belo de um presente pra você. Pois é. E diferente. E olha, eu faço rápido. É, dois dias tá pronto, mas não vai deixar pra pedir pra ele dia 22 de dezembro, né? Já adianta aí. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço. Gratidão. Agradeço a você. Muito obrigada. E adorei todo mundo aqui. Volte sempre. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pra um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar com a doutora Lisandra sobre melasma. Você tem aquelas manchinhas? Ai, nós mulheres não gostamos dessas manchinhas, mas os homens também não. E a gente também vai falar sobre fotografia, é? Com a fotógrafa Amanda Souza. Então não sai daí rapidinho, a gente já volta. Tchau, tchau.